Fala galera, bacana! Neste vídeo nós vamos falar sobre criação de cartão de visita, porém utilizando textura, tá? E a textura vai ser desenvolvida com o próprio símbolo da logo. E é por isso que eu sempre gosto de criar essas texturas, ou chamado pattern, utilizando o símbolo da logo quando eu vou entregar para o cliente. Por quê? Porque elas são importantes. Veja só, eu coloquei aqui a textura e veja como elas são importantes. Você pode simplesmente chegar aqui com já as medidas específicas do seu cartão de visita e simplesmente começar a criar o seu cartão de visita. Então eu vou clicar aqui duas vezes e vou colocar uma cor de base. Então vamos colocar essa cor como cor base. E aí você vai dividir aqui mais ou menos o meio do seu cartão. Pode ser basicamente isso aqui, um pouco além do meio. E aí nós vamos colocar uma cor mais clara de fundo. E vai ficar assim. Então temos essa divisão. Então veja só que interessante. Agora eu vou colocar aqui um texto. Então nós iremos digitar aqui Ricardo Tyler, que é o nome da logo que na realidade é o meu nome. Então nós vamos aqui colocar uma tipografia. Vou colocar essa tipografia. Vou colocar essa cor mais clara. E vou colocar essa tipografia aqui. Nessa posição. Você pode buscar aqui uma guia. Pode trazer ela para cá. Colocar ela aqui e marcar alinhar a diretriz. Assim, todas as vezes que você chegar ali ao nome, ele vai colar nessa guia. E aí você vai agora pegar a ferramenta form e vai aproximar aqui um pouquinho o espaçamento entre as letras. E agora é só você dar um CTRL C e um CTRL V. E aí você traz para cá, para baixo. Vai diminuir um pouquinho e vai colocar aqui o slogan. Então coloque seu slogan aqui. Vamos deixar basicamente assim. Puxa um pouco mais para baixo e logo nós temos isso aqui no cartão. Depois você pode ir puxando aqui. Você vai aumentando e mantendo aqui este canto fixo. Que é justamente essa a nossa ideia. Então nós chegamos aqui a este resultado. Você pode colocar uma tipografia um pouquinho mais grossa aqui. Você pode pegar aqui, digamos aqui, vamos colocar uma card, uma extra bold, por exemplo. Ou se você não quer colocar uma extra bold, coloque aqui uma bold. Então vai ficar um pouquinho mais grossa assim. Está vendo? E o slogan um pouquinho menor. E aí nós vamos utilizar alguns ícones. Então eu tenho aqui alguns ícones. Vou trazer eles aqui para dentro. Fechar a minha bandeja. E aí eu vou colocar estes ícones um pouquinho menor. Então vamos diminuir estes ícones. E vamos posicionar eles aqui. Então eu vou pegar agora um por um dos ícones. E vou trazendo e colando eles nesta linha. Então é só você grudar eles aqui na linha. Não precisa se preocupar com o espaçamento agora. Então colocamos eles na linha. E agora nós vamos aumentar um pouquinho. Para trabalhar o espaçamento aqui de forma igualitária. O que nós vamos fazer? Você vai pressionar Shift C. E aí ele vai fazer esta distribuição para você. Logo você vai pegar este texto. E vai trazer para cá. Para que nós não venhamos a perder muito tempo. O que eu pretendo fazer aqui? Neste caso nós iremos colocar apenas ao invés de colocar aqui tudo certinho. Nós vamos colocar aqui só assim. Coloque sua frase aqui. E aí nós vamos trazer aqui para baixo fazendo uma cópia. Então clica. Arrasta. Clica com o botão esquerdo. Arrasta com o Shift pressionado. E aí você dá um clique. Veja lá que vai mudar o ícone. Você dá um clique com o botão direito sem soltar o esquerdo. E aí mudou. Você pode soltar tudo. E aí você vai dar um Ctrl R. E vai fazer isso daqui. Nós vamos alterar só nessa parte superior. Onde eu vou colocar realmente um telefone para contato. Então vou colocar aqui 60. E vamos colocar um telefone aleatório. Então coloquei aqui um telefone aleatório. E vou colocar uma tipografia com peso maior. Que pode no caso ser a Cardio. Essa ser aqui mesmo. E aí ela vai ficar um pouquinho maior aqui. Eu vou até aumentar um pouquinho mais. Só para dar essa característica. Onde está? Coloque sua frase aqui. Nós vamos colocar só sua frase. Para ficar realmente desigual. Para não ficar. E aqui nós vamos colocar. Coloque frase aqui. Deixa eu ver se vai dar certo. Vai ficar um pouquinho mais para frente. E é justamente essa a nossa ideia. Então nós vamos agora alinhar isso aqui. E aí eu vou selecionar tudo. E vou dar um Ctrl G. Então Ctrl G. Eu agrupei eles. Então se eu mover. Eu vou mover juntos. Por isso nós vamos selecionar Shift. E vamos selecionar essa base. E aí nós vamos apertar a tecla E. E por isso ele vai manter o alinhamento. O espaçamento de cima e de baixo. Igual porque ele está agrupado. E agrupado ele não se mexe. Não se move. Individual. Então nós vamos agora colocar essa mesma cor também nos ícones. E vai ficar assim. Já está bem legal. Agora nós podemos vir aqui. E pegar aqui essa textura. Então nós temos aqui. Essa textura. Que está aqui como Power Clip. Eu vou entrar. Vou pegar ela e vou trazer para cá. E aí eu vou colar ela aqui. Nós podemos aqui rotacionar ela. Então eu vou rotacionar aqui com o Ctrl pressionado. E aí eu posso colocar ela aqui dentro. Então vou medir aqui mais ou menos o tamanho. E vou colocar ela aqui dentro com o Power Clip. Adiciono um Power Clip. Ou então vou duplicar ela aqui novamente. Vamos fazer isso aqui. Vou trazer para cá. E aí está vendo que ela está meio que deslocada. Então eu vou deslocar igualzinho. Para ficar legal. E aí agora sim. Eu vou simplesmente colocar essa mesma cor aqui. Uma cor mais clara. Vou diminuir um pouco mais. Olha. Ainda não está legal. Está vendo? Então eu vou diminuir um pouco mais. Vou trazer para cá. E aí eu acho que eu tenho que inverter isso aqui. Então vou espelhar. E aí eu vou trazer para cá. Que vai ficar basicamente aqui. Eu acho que é mais ou menos isso aqui. E aí nós vamos. Ainda não está igual. Está legalzinho. Não está bom não. Mas é mais ou menos isso aqui. Vamos deixar só mais ou menos mesmo. E aí eu vou aplicar o Power Clip. Primeiro agrupe tudo. E aí aplico o Power Clip. Clico com o botão direito. Venho em... Tipo... Ó. Venho em Power Clip dentro. E aí eu aplico o Power Clip ali. E vai ficar óbvio assim. Tá? Então fica esse estilo de textura. Claro. Você pode brincar com isso aqui de diversas formas. Como você tem o símbolo aqui ó. Você já tem a logo. Então você pode pegar a logo. E brincar do jeito que você quiser. Isso aqui é uma logo que eu criei. Para eu ficar brincando mesmo aqui. Com os projetos no canal. Mas veja aqui ó. Eu posso pegar aqui. E aí eu posso fazer o seguinte. Eu posso trabalhar só com isso. Então eu vou fazer assim. Vou fazer várias cópias. E aí depois eu pego. Vou trazer para cá. E vou espelhar ó. Então dá para brincar com textura. Demais para você colocar nos seus cartões de visita. Com a sua logo. Ou com a logo do seu cliente. Só que para isso tem que ser uma logo. Com esse estilo de característica aqui. Tá? Ou você pega algum elemento da logo. Para poder fazer isso aqui. E aí agora. Nós vamos. É só colocar aqui no mockup. Para você ter uma noção. De como isso ficou legal. Então eu pego aqui. E vou tirar um print. Então tirei um print. E vou levar lá para dentro do Photoshop. Nós vamos abrir aqui o mockup. Frente e verso. Eu vou colocar aqui. Vou dar um ctrl T. E vou ampliar mais. E aí eu dou um ctrl S. Volto aqui. Já deu para você ter uma noção né. Vem aqui. Dou um ctrl V. Um ctrl T. E vou abrir. E aí dou um ctrl S. E olha só o resultado. Que magnífico que fica. Você imagina. Esse cartão de visita aqui. Sendo um cartão impresso. Fica muito da hora. Muito legal. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se esse vídeo te ajudou. Valeu para você. Deixa aí o seu like. O seu comentário. Dizendo o que você achou. E se você não for inscrito no canal. Eu te convido a se inscrever aqui no canal. E participar com a gente aqui das aulas. Geralmente eu tenho feito live todos os dias. No período da noite. E eu conto com a sua participação também. E é isso. Meu muito obrigado. E nos vemos no próximo vídeo. Forte abraço.